Por que dá importância àqueles esnobes? Como ouça? Quem é a múmia? É meu futuro marido. Meus pêsames. É isso que é uma revolução? Insultar as pessoas respeitáveis por algum ideal pago? Vamos deixar os ideais fora disso. É só um papo superficial, nada importante. Mas mesmo assim, você não tem nada a ver com aquilo aí. Você é bem melhor do que eles. Está perdendo seu tempo. Agora escuta o que eu tenho a dizer. Estou oferecendo uma oportunidade muito especial. Meu carro sai fora e não estou voltando para Roma. Você só tem que ir até a sua mesa, pegar a sua bolsa. E então, sem falar com ninguém, você simplesmente vai saindo do restaurante. Simples assim? Entra no meu carro e vem comigo. Deixe o seu passado para trás. Eu estou com placa.